Quem se lembra das primeiras aparições televisivas de António Variações nos programas de Júlio Isidro, não imaginaria à época a centralidade que esse compositor e intérprete, tão invulgar, viria a ter na música portuguesa contemporânea. Se o que dava nas vistas era um arrojo ligado a uma estética visual e a uma reivindicação de modos de viver e de estar, mais importante ainda era a capacidade, não direi única, mas quase única, de conjugar a tradição e a modernidade, ou como ele gostava de dizer, Braga e Nova Iorque. Porque António Variações, sendo moderno e até à frente do seu tempo, conhecia por experiência própria, nasceu no lugar de Pilar, Conselho de Amares, no nosso Minho, o enraizamento português, o folclore português, o gosto popular e porque devoto de algumas tradições e certas figuras canónicas, Amália, antes do mais, soube trazer a novidade, o cosmopolitismo de Londres e Amsterdão, à ousadia, à provocação que lhe eram tão queridas. De modo que, sem saber música, com apenas dois álbuns editados em vida e desaparecido muito jovem, conquistou, postumamente, um lugar invejável no imaginário musical português, como provam as inúmeras homenagens às variações da sua liberdade e experimentação, da sua curiosidade e diversidade, do seu gosto de viver, merecendo esta justíssima lembrança comunitária. Gratidão que dirija três palavras, gratidão, surpresa e memória. Nem nos meus sonhos mais criativos podia imaginar que, 50 anos depois de ter sido o meu professor na Faculdade de Direito de Lisboa, estivesse aqui a receber, das mãos de Vossa Excelência, esta condecoração nobilíssima em representação do António e da minha família. Sem dúvida, uma honra e um privilégio estar aqui e privar deste momento com Vossa Excelência. O António, como disse, é uma pessoa muito livre, ousou sonhar, ousou cumprir o seu sonho maior, que era ser artista, e um dia perguntaram-lhe, um jornalista, perguntou-lhe se ele queria ficar para a eternidade. Ele disse, sim, sim, não na história, mas numa historiezinha, sem preconceitos. Vossa Excelência, com este gesto, acendeu uma candeia luminosa que há de marcar, de forma perene, esta historiezinha do António. Por isso, em nome do António e da família, muito obrigado, Sr. Presidente. Permite-me só associar esta palavra de gratidão à Comissão Promotora de Homenagem do António de Variações, sediada em Maraga, presidida pelo professor Carlos Dovereira, e hoje aqui é representado pela Ruefa, artista plástica, porque têm sido incansáveis ao longo destes anos na promoção, divulgação e preservação da memória do António. A surpresa é porque é raro o dia ou a semana que não caia na minha caixa de e-mail pedidos para as mais variadas iniciativas do António, que me deixam absolutamente surpreendido, desde o teatro, enfim, à pintura, enfim, há uma série de iniciativas que me deixam surpreender, mas hoje esta surpresa é realmente aterradora e incontrolável. Por último, memória, porque queria neste momento evocar os meus pais, Jaime Ribeiro e de Olinda de Jesus Rodrigues, que tiveram ousadia nas décadas de 30, 40, 50 e 60, e de quarenta e dez filhos com parques recursos, mas nos valores cristãos, éticos e morais que nos marcaram a todos na nossa vida. Por isso queria terminar com obrigado, querido pai, obrigado, querida mãe, obrigado, querido António, até já. Muito obrigado, Sr. Presidente.